Fala aí gente hoje estou trazendo aqui para vocês mais um WhatsApp aí 100% imune dessa vez é um WhatsApp primário WhatsApp privado aí imune a todas as travas imune a nova trava catálogo imune a todas as travas vou mostrar para vocês aqui a imunidade dele vou deixar disponível para download aqui na descrição é mas antes disso de mostrar a imunidade você precisa ativar as funções aí de imunidade para você poder selecionar em cima da trava aqui mostrando aqui as funções de imunidade eu quero mostrar para vocês que ele tá em uma nova trava catálogo vocês podem ver aqui ó totalmente imunidade imune rodando liso sem leg nenhum você pode até encaminhar a trava aqui ó vou selecionar encaminhar a trava sem problema nenhum ó o caminho a trava aqui e não tem problema nenhum para poder e visualizar essa trava mostrando aqui antes de você é receber essas travas aí você precisa ativar as funções de imunidade para não ser travado você vem aqui na parte privacidade seleciona a parte privacidade e aqui tem as funções de imunidade pode marcar essas opções aqui ó ficar sem leg na ronda melhorar desempenho melhorar a rajada acelerar tic anular localização retirar texto o status ficar imune a trava em cima da catálogo não receber essa opção de não receber mensagem aqui eu deixo desativado ativo mais a opção aqui de anular travas contatos receber travas contatos em um remover leg das contatos não receber contatos documentos tirar peso das travas melhorar já da 41 contatos e melhorar já da 66 contatos essas são as funções aqui para você ficar imune também tem as funções de privacidade aí como tá visto por último tirar a tag encaminhado chique azul na resposta algumas funções aí de privacidade totalmente em português fácil de estar entendendo aí é a opção de backup restauro também funcionando perfeitamente inclusive eu utilizei aí para instalar essa data base é a opção de mídia aqui para você melhorar a mídia aí melhorar o envio de mídia tá agora vou mostrar para vocês aqui a imunidade dele ó vocês viram que ele tá imune a nova trava catálogo sem problema nenhum a rodando liso sem lag nenhum WhatsApp de guerra mesmo pode receber a trava aí sem problema é tem a trava aqui de vídeo também totalmente imune a trava de vídeo sem problema nenhum vou selecionar aqui para reproduzir ó e totalmente imune a trava de vídeo sem problema nenhum e as travas de áudio também a nova trava de áudio totalmente imune sem problema nenhum com a trava de áudio e trava lá casam totalmente imune as outras travas aí catálogo também totalmente imune você pode fazer o download dela você pode encaminhar sem problema nenhum e trava localização também totalmente imune ó liso 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 você pode visualizar sem problemas aí a trava localização a nova trava documento também totalmente imune você pode selecionar aqui para fazer download da trava sem problema nenhum totalmente imune voltando aqui trava contato ó vou selecionar a trava contato aqui para mostrar para vocês totalmente imune a trava contato ó sem problema nenhum ó pode reproduzir a trava contato aí sem problema nenhum é agora vou mostrar para vocês aqui também as travas de luz ó trava cavaleiro de luz sapo de luz também totalmente imune essas travas sem problema nenhum e as travas vou selecionar a trava de texto aqui ó é totalmente imune totalmente imune sem problema nenhum e agora vou mostrar a rajada dele aqui mostrar como tá a rajada dele vou selecionar algumas travas aqui e vou enviar para mostrar para vocês a rajada desse no outro lado do WhatsApp selecionar algumas travas aqui ó e oi 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 e bom vocês viram aí a rajada dele ó ele continua aqui encaminhando aqui a quantidade de travas que eu selecionei o WhatsApp imune a tudo eu vou deixar disponível para download aqui na descrição se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no canal e até a próxima falou